no Ligação Total. Mensagem do dia. Mensagem do dia, agora oito e quarenta e um, quem mandou essa mensagem aqui pra mim foi a Helga Kaiser Hilver aí do Roncador, né? Muito bacana e faz a gente refletir também sobre o tempo, né? A gente fala muito das lembranças do passado, a gente fala de projetos do futuro, mas o tempo, o tempo é agora, né? E diz o seguinte, o tempo não pode ser interrompido, a vida é uma tarefa que tem que ser feita e que levamos pra casa. De repente já são dezoito horas, de repente já é sexta-feira, de repente já terminou o mês, de repente já terminou o ano, de repente já se passaram cinquenta ou sessenta anos, de repente nos damos conta de ter perdido um amigo e de repente o amor da nossa vida parte e nos damos conta de que é tarde demais pra voltar atrás. Não pare de fazer aquilo que te dá prazer por falta de tempo, quer esteja acompanhado ou na solidão. Olha, porque os teus filhos subitamente não serão mais teus e deverás ocupar-se com o tempo que sobrar, porque eles vão crescer e eles se vão. Aliás, os filhos não são da gente. São do mundo, como a gente costuma dizer, né? Então olha só, tente eliminar o depois. Depois te ligo. Ah, depois eu faço. Depois eu falo. Ah, depois eu mudo. Pense nisso depois. Olha, deixamos tudo pra depois, como se o depois fosse melhor. Que ironia. Porque não entendemos que depois, olha, depois o café esfria. Depois a prioridade muda. Depois a oportunidade passa. Depois o encanto se perde. Depois o cedo se transforma em tarde. Depois a melancolia passa. Depois as coisas mudam, hein? E como mudam? Depois, depois os filhos crescem. Depois a gente envelhece. Depois as promessas são esquecidas. Depois o dia vira noite. E depois, gente, depois a vida acaba. O tempo acaba. Sabe por quê? Porque o tempo é só agora. Só esse momento agora é o que você tem. O resto é passado e o resto é projeção pro futuro. Não deixe nada pra depois porque na espera do depois se pode perder os melhores momentos da vida. As melhores experiências. Os melhores amigos, os melhores amores. Lembre-se que o depois pode ser tarde. O dia é hoje, só hoje. Não estamos mais na idade em que é permitido postergar. Ao ler essa mensagem, você pode simplesmente deixá-la aí na sua lembrança ou compartilhar com alguém, né? Você pode deixar pra depois, mas o depois pode ser tarde demais. Então, faça agora. Viva agora. A gente só tem esse momento, na verdade, né? Obrigada mais uma vez aqui pra nossa ouvinte Helga Kaiser-Hilver que mandou pra gente esse texto. Muito linda, muito linda essa reflexão. Vale feliz. E você sabe que a nossa mensagem do dia sempre tem o apoio aqui da loja Divina Cor. Então, faça uma visita e confira as novidades em roupas masculinas e femininas nas coleções primavera e verão. A loja Divina Cor está localizada em Santa Terezinha, Bom Princípio, na rua Pedro Nays, Próximo ao seu bar supermercado Fone e WhatsApp é o nove nove oito zero sete cinquenta e dois oitenta e quatro. Loja Divina Cor sempre com promoções especiais. Visite hoje mesmo. No Ligação Total, mensagem do dia.